O que está no seu destino? O que você precisa saber urgentemente? Que Deus te abençoe, que o povo Seguir no Tebendiga, você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrela. Bom dia! Bem-vindo, sinta-se acolhido, né? Recolhido não, acolhido aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Gostaria de, primeiramente, para você que não me conhece, que é novo por aqui, sinta-se convidado a se inscrever no nosso canal para que nosso canal seja também mais divulgado pelo YouTube. A tua inscrição é muito importante para nós. O teu joinha, o teu comentário são fundamentais para que nós possamos estar divulgando o nosso trabalho. Muito obrigada pela tua vida na minha vida e bora lá! Nós começaremos o vídeo com a oração do amor, 21 dias numa campanha aí, onde nós estamos reconhecendo a suprema presença de Deus em nossa vida. Todos os dias eu trago na descrição vários links, links de exercício de lei da atração, de oração, conforme os vídeos vão, os decks vão nos pedindo. Também, sempre o primeiro link, é o exercício de lei da atração. Depois vem o linto sete raios solares, hoje é quarta-feira, então é o quarto raio solar. Nós vamos também trazer... Aí você vai descendo, né? Clique em mostrar mais, você vai ver divulgando o canal Amigo. O canal Amigo é um canal, é um vídeo lá do meu outro canal, um canal pequenininho, onde eu divulgo o trabalho dos meus colegas de forma incondicional, sem valor monetário, sem nada. Eu apenas divulgo para ajudar os meus colegas. Questão de canal. Ontem, eu já havia dito aqui no canal que eu não participo mais ativamente do canal Dois Corações e Uma Só Magia, porque eu estou sobrecarregada de trabalho, graças a Deus. Muitas consultas, consultas já sempre tinham muito... Eu abri aquela campanha das perguntas, né? E souberam milhares de perguntas. Estou atrasada em responder muitas delas, mas você pode ficar tranquilo. Se você comprou uma pergunta, a tua resposta chega. Não precisa se preocupar. Não ligue, porque senão o teu nome cai lá no final da fila de novo. Porque automaticamente o WhatsApp te joga lá para trás, o sistema que eu tenho, né? Onde eu faço o booking das perguntas, conforme for entrando, elas vão subindo. Se você mandar mensagem, Cristal, esqueceu de mim, qualquer coisa assim, ele vai. Oi, Cristal, não esquece de mim, Cristal, já tem minha pergunta, né? Oi, Cristal, ou até uma figurinha, ele vai te jogar lá atrás no sistema de novo. Então, deixa quieto. Mandou, pode ter certeza, eu não deixo de te responder. Absolutamente, você pode confiar, tá? Só te peço um pouco mais de paciência. A campanha da Dona Ercice encerrou no sábado passado, né? Já faz uma semana, praticamente, né? Ou já fez, já nem sei, já encerrou. E as pessoas continuaram mandando perguntas. Não tem mais nada a ver com a campanha, mas eu continuo respondendo do mesmo jeito e vendendo as perguntas. Agora, para o meu canal. Trabalho meu, normal. Então, se você quer continuar perguntando outras coisas, você pode. Mas não me cobre pressa, porque eu não tenho data para responder. A única coisa que eu realmente cumpro um milhão por cento é as consultas particulares. Essas estão agendadas e não tem como, são consulentes já. Muitos aí que estão comigo há três anos e meio, quatro anos, né? E estão alguns todas as semanas, outros quinzenais, outros mensais, outros cada três meses, né? Mas são pessoas que já conhecem o meu ritmo de trabalho e sabem que dia e hora marcada, lá está a cristal. A não ser que algo muito grave aconteça, né? Como já aconteceu no ano passado, que fiquei doente, tive que fazer algumas cirurgias, mas assim que eu saí do hospital, nem esperei nada, já fui logo atendendo, né? Então, eu sempre estou respondendo. Não se preocupe, a tua resposta virá, tá? Bora lá? Já falamos demais. Oração do amor. Gostaria que você orasse essa oração sentindo Deus muito forte em você, sentindo a vida pulsando em você. Vamos lá. Ó, Suprema, amada presença dentro de toda a vida, agora e sempre, vivendo o eterno amor do vosso coração, eu conscientemente entrego meus veículos internos e na unidade do eu sou, eu sinto a sua manifestação. Assim, me fundo com a natureza do amor do vosso ser, tornando-me um foco de puro amor em seu coração. transformo-me na harmonia do meu verdadeiro ser, uma joia em vossa coroa de adoração. O caminho que transito na vida conduz unicamente ao amor. Meu veículo de luz erradia o amor e chega a ser brilhante e invulnerável. E na chama da vida eterna, no coração, inclino-me ao fogo sagrado. O amor em minha mente com intensa devoção, o amor em meus sentimentos sempre irradiando, assegura a expressão de vossos pensamentos divinos, reafirma que Deus é o único poder atuando. Como eu sou, pensando, sentindo e recordando o amor, sei que o Cristo cósmico está trabalhando através de mim em toda a experiência, irradiando a todos os filhos do amor. Amor, sabedoria, poder, pureza, cura, paz, transmutação e opulência. Nessa consciência desperta do amor, o amor do Pai da vida expende-se para ascensionar o meu espírito. E meu espírito, o amor de Pai, o meu espírito se converte no Espírito Santo a toda a vida que eu prometi amar e libertar. Com o amor, eu magnetizo todas as bênçãos de Deus para mim. Eu sou o espírito do amor penetrando a forma visível e invisível. E com o amor, irradio todas as bênçãos de vida ao meu redor, até que seja atraída de volta ao todo indivisível. Eu sinto as pulsações do amor em toda a vida e a continuidade do amor em toda a experiência. Eu sou me ensinou em tudo que alguma vez tenha conhecido o amor, a sabedoria, a paz e a consciência. Tudo é amor. Eu nasci do amor. Eu sou evoluindo através do amor. E de regresso acenderei no amor. Eu sou todo amor. Eu sou grato. Assim seja, amado eu sou. Vamos lá. O que você precisa saber urgente que está por acontecer na sua vida? Inclusive, na vida amorosa. Cigano Pablo, Cigana Esmeralda e Cigana do Amor. Nós vamos trazer primeiro de tudo, para começar esse vídeo, a tua energia pessoal. Como é que anda a tua energia pessoal? Nós vamos trazer a tua energia com relação ao amor. O teu destino, urgente. O que está no seu destino, urgente. Essa carta, esse oráculo, ele nos fala do momento da nossa alma. Para você que está vibrando na força da Cigana Esmeralda e na força da Cigana do Amor. No final, eu vou trazer uma mensagem do Lorde Ganesha. Ele sempre tem aí mensagens fortes para nós. Vamos lá. Eu vou separar o baralho, o terceiro deck, o baralho da Cigana do Amor. O deck da Cigana Esmeralda. E nós vamos começar com o Cigano Pablo, o primeiro deck. O que está por acontecer de muito urgente na sua vida? Vamos ver em que tipo de energia você está vibrando. A energia do terceiro chakra, o arcanjo Samuel, é aqui na altura do estômago. A sensibilidade, a percepção, a ansiedade. Normalmente, quando nós estamos atuando nesse chakra, nós estamos num período ansioso da nossa vida. Onde nós não sabemos o que está por vir. Nós estamos vibrando na ansiedade. Mas também significa que em nosso entorno tem a chegada de algo relacionado a almas gêmeas. A tua energia com relação ao amor é a energia da estrela. Você está vibrando, literalmente, na energia das almas gêmeas. Então, aqui de cara, as duas cartas se casam. Perdão, a primeira é essa. Você, na tua vida, neste momento, é um período que você será abençoado por milagres. Milagres estão por acontecer. Coisas incríveis. Coisas que você tanto quis, tanto almejou, tanto desejou, já há bastante tempo. Agora, finalmente, vai acontecer na sua vida. O milagre vai lhe surpreender. Que delícia de notícia, né? No seu destino, urgente, um milagre. Vamos lá. O que o signo Pablo quer dizer. A todos hoje eu recomendo o exercício de lei de atração. Traga seu amor utilizando apenas uma frase. Nós estamos numa energia tão bonita de amor. Principalmente esse primeiro deck aqui, que já começou maravilhosamente bem. Eu vou trazer uma oração do Arcanjo Samuel. Aquele que espalha amor por onde passa. E, já que você está tão nessa energia de almas gêmeas, você também pode fazer a oração das almas gêmeas. Todas elas, eu deixarei o link aqui na descrição. O urso, uma aliança, a carta da carta, a raposa. O cigano, gente, tem alguém que está procurando um grande amor, que está observando um grande amor. Na tua vida, muito urgentemente, vai acontecer algo relacionado ao amor muito forte. Também vejo grandes surpresas. Eu vejo esse buquê. A carta que simboliza surpresas, alegrias, chuva de bênçãos. Eu vejo como um milagre na sua vida. O milagre que diz aqui do seu momento. Eu vejo também, para quem está por fechar negócios, tanto faz, se é na área de trabalho, de compra ou venda de imóveis, qualquer tipo de contrato, muito favorável. Inclusive, relacionamentos que se fortalecem. Então, é um momento super favorável para fechar negócios. Eu vejo que você está muito na energia de uma pessoa forte, de uma pessoa decidida, empoderada. O urso aqui, eu não vejo como, nessa tiragem, eu não vejo como traição, nem como ciúmes, nem como arrogância, nem como teimosia. Nada disso. O urso aqui, rodeado dessas cartas incríveis, que vem depois, eu vejo ele praticamente como um imperador, aquele que está decidido a lutar. Eu te vejo num momento super empoderado, um momento super bom, onde você está sendo abençoado. Onde uma ansiedade te corrói no terceiro chakra, que é a altura do estômago. Mas, por outro lado, você pode ficar tranquilo, que aquilo que você mais deseja e mais almeja, o universo vai te presentear com um grande milagre. Inclusive, não importa que área você mais quer algo. Pode ser num relacionamento, na compra ou venda de um imóvel, num contrato de trabalho, num concurso, num vestibular, no amor. Olha, o teu momento é super, super favorável. Vamos ver o que o signo Vladimir quer complementar aqui. Os teus caminhos estão abertos. Sim, a tua vida está fluindo. Você está num momento de harmonia, de paz. Você é uma pessoa vitoriosa. Aqui eu vejo a cruz como a vitória, a carta da vitória. Você vencendo barreiras, você apostando na tua fé. Você já passou por um período aí um pouco pesado, agora é só alegria. E olha, quem te observa é um grande amigo, uma grande amiga, uma alma gêmea. Alguém de uma vida passada que volta e que te fará muito feliz. Quando você encontrar essa pessoa num olhar, você vai reconhecer. Talvez já tenha acontecido. Porque essa pessoa, você vai ter inúmeros déjà-vus relacionados com ela. Você vai olhar para essa pessoa e vai saber. É além, não é normal. É surreal esse sentimento. Aqui tem muita bênção. Você está num momento de muitas bênçãos. Aqui me fala que esse amor enviado pela própria espiritualidade para te trazer de volta à vida será o grande milagre, o grande presente do universo para você. Continue acreditando. Não desista. Ore. Faça oração, sim, das almas gêmeas. Faça oração do Arcanjo Samuel. Faça exercício de lei da atração, não para trazer especificamente uma pessoa, mas para convencer o teu subconsciente de que você é merecedor de tudo isso. E não pense demais na situação. Solte um pouco. Dá uma olhada no short que eu postei ontem à noite, que fala disso. Solte para que o universo possa agir. Porque muitos milagres, muitas bênçãos estão no teu caminho. Vamos lá com o Lorde Ganesha. Solte essa criança interna. Seja feliz, seja leve. Viva a vida como se fosse uma criança. Não pense, não se fixe só nas responsabilidades. Claro, a responsabilidade é necessária, mas viva intensamente. Seja leve, seja amável, seja sincero com a alma de uma criança. Nossa, solte essa criança interna que vive em você. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. E se você achou que o nosso querido Pablito e o cigano Vladimir são merecedores, deixa aí o teu joinha para eles, né? O teu comentário, eles com certeza lhe bendirão naquilo que você mais deseja. Cigana Esmeralda, a poderosa cigana. Nossa, eu estou toda de verde, olha só. Não tinha nem planejado isso. Não tinha planejado mesmo. E olha, acabei pegando, mesmo que sem me dar conta, na hora da mentalização, me veio a cigana Esmeralda. Que incrível, né? Eu estou toda verde, parecendo aqui um abacate, né? Tá louco. A tua energia, a tua energia pessoal é de alguém que observa, que analisa. Deixa eu só guardar esses baralhos aqui. É a energia de alguém que avalia e que precisa tomar uma decisão. Veja que ela está ali, observando, analisando o que precisa acontecer. Você está num momento onde você está observando algo, analisando. Essa é a tua energia. Com relação ao amor, você está na energia uau, na energia do mundo. Que energia poderosa. Parabéns. Eu te sinto super empoderada, dona de uma situação, querendo mesmo, lutando por aquilo que você quer. E você sabe que você tem aí o poder de conquistar aquilo que mais te encanta. Que coisa mais linda essa energia poderosa do mundo. Na alma, momento, irininha, irininha, né? Lembranças. Você, como você analisa, você observa, você muitas vezes compara, você lembra, você tem lembranças. Essas lembranças lhe vêm muito forte e você, por isso você avalia muito bem cada passo que você vai tomar. É necessário que você lembre do que você já viveu, tá? Para não cometer, talvez, os mesmos enganos, os mesmos erros ou passar pelos mesmos sofrimentos que você já passou. Momento de lembranças. E transmute essas lembranças. Quando eu falo transmute essas lembranças, você pode fazer aí os sete raios solares. Apenas ouça-os. Cada dia, aquele que eu posto, né? Segundo, segundo, terceiro. Hoje é quarta-feira. É dia de você ouvir o quarto raio solar. Deixa adentrar no teu espírito. Deixa limpar a tua energia. Transmute todas as lembranças que não forem boas. E fixe as boas para ficarem realmente como saudades, que é muito bom. Muitas vezes nós não gostamos de lembranças e saudades, mas elas mantêm a nossa alma viva e fazem com que a vida valha a pena. Tu já imaginou chegar na velhice e não ter lembranças, não ter saudades de nada, nem de ninguém? É muito triste. A gente tem que ter o que recordar. Não é verdade? Por você talvez estar tão assim com lembranças, lembrando de coisas, talvez aí meio saudosa de algo, meio saudoso. Talvez por isso que você está na energia de alguém que avalia, que analisa, né? Um livro fechado, uma carta da carta. Hora de recomeçar, de escrever uma nova história. Lembre com carinho o que viveu, porém comece uma nova história para você. Também muito propício para negócios, vejo você uma mulher ou um homem, literalmente no salto, empoderadíssima na energia da carta do mundo. Vejo você observando no salto, vejo você observando no salto, vejo você observando novas possibilidades e tendo notícias, recebendo notícias muito importantes nos próximos dias relacionados. Uau! A espiritualidade, algo, um momento espiritual muito importante da sua vida. Tem algo no obscuro ainda que vem para você. Nesse caso, eu vou tirar uma carta extra, a próxima carta do deck e vamos ver o que é isso que está no obscuro, que a espiritualidade está preparando para você. Ai meu Deus do céu, essa carta é de muita responsabilidade. Um grande amor, algo surpreendente. Eu não gosto de usar oito lâminas, mas aqui foi preciso, porque a espiritualidade está preparando algo que ainda está para você, não a olhos vistos, mas que vai te surpreender. O amor, meu Deus do céu. Olha, hora de começar uma nova história, de escrever uma nova história. Pode ser com a pessoa que você já está, mas é hora de mudar, de transmutar qualquer energia negativa. E quanto às demais áreas da vida, muito favorável também. Contratos de todos os setores, não importa, super favorável. Aparece já no início do jogo, você super empoderada, top, ok? Vamos ver o que o Vladimir, aí sim, eu acho que com sete cartas, sete lâminas, né? Porque a oitava foi realmente porque ficou na incógnita. A espiritualidade te prepara algo que está no obscuro. E aí, o que é esse algo? E lá vem ele, o grande amor. Relacionado ao amor, talvez, né? Talvez você já tenha o amor. Uma grande surpresa para você. Os pássaros, alegria, vida, pensamentos positivos, decisões a serem tomadas. Super favorável para compra, venda ou aluguel de imóveis, aplicações, qualquer coisa nesse sentido. Um período de muita prosperidade na sua vida está sendo preparada. Uma aliança para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de decisão, super favorável. Energia super transparente. Aqui, o amor que chega. Olha só. Aqui não veio obscuro, aqui foi de cara. Energia clara de um grande amor. Pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Sabe? O fato é que vem um grande amor. O que o Lorde Ganesha tem para te dizer? Reflita. Verdade. Reflita. As lembranças fazem bem. Reflita sobre isso. Analise, reflita. Porque você é poderoso, você é poderosa. Lembre-se sempre disso. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. E eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse deck Esmeralda e Vladimir, a dupla perfeita. Vamos lá? A cigana do amor. Para você que escolheu o terceiro deck, vibrou na energia da cigana do amor. A tua energia pessoal é da jornada, das decisões, das caminhadas. O que devo fazer? Que caminho devo seguir? O que é o melhor para mim? Te vejo aí numa encruzilhada da vida. Mas uma luz do alto vem. E você vai entender a mensagem. O que é melhor para você? Vamos ver? A tua energia com relação ao amor é o irmitão. Você anda bastante lentamente. Você não está... As coisas estão um pouco lentas, um pouco devagar. Mas isso é bom, porque quem está na energia do irmitão está numa energia soberana. Uma energia de alguém que está avaliando, que está procurando saber, observando a energia de um grande sábio. Um sábio não toma decisões precipitadas. Ele avalia qual é a melhor caminhada. Terra. Para você, é momento de pôr os pés no chão e só então agir. Por isso, a energia do irmitão, a energia da jornada de qual caminho de seguir. Você está firme, pé no chão, hora de avaliar. É hora de viver mais a razão do que o amor. Ok? Cigana do amor. O que está por vir na vida desta pessoa, destas pessoas incríveis e maravilhosas que escolheram esse deck? Eu te vejo muito em momentos de solitude. Momentos de solitude é o ideal para você. Onde você pode pensar, avaliar, antes de tomar qualquer atitude precipitada. Você pode contar com amigos e, na tua vida, uma nova alma gêmea se aproxima. Uma pessoa amiga, mas que, na verdade, é uma alma gêmea e que pode se transformar numa história de amor. Porém, eu vejo que você tem que decidir, esquerda ou direita, que caminho eu devo tomar. Por isso, olha quantas possibilidades. Por isso, procura avaliar bem. Siga um pouco na energia do irmitão para poder analisar. E pés firmes no chão. Ok? Olha a dica. A lua está atrás dos teus sonhos, porque só então você pode prosperar. Inclusive, muito propício para o financeiro, profissional. Aqui, muitos que escolheram esse deck estão perante uma encruzilhada. Talvez, no amor, talvez, uma decisão na vida profissional adapte a sua situação. Porque vai aparecer uma nova oportunidade para você. Aqui você já tem e mais uma. E agora, avalie bem para não se arrepender depois. Esse é o conselho para você. E eu te digo, algo surpreendente está por vir. Todos os seus sonhos, aqueles mais incríveis, que você até já desistiu, acha que já não é mais possível, vai acontecer. O teu momento é de muita sorte. Mas é preciso que você calcule cada passo que você vai dar. Favorável para alianças, comunicação, noivados, casamentos, outros contratos. Por isso, é preciso pensar bem o que é melhor para você. Os pensamentos, mais uma vez. Aproveite esse momento, imitando a sua vida e avalie bem o que você quer. Seguir o novo ou continuar. A escolha é sua. A escolha depois feita, nós é que arcamos com as consequências. A nossa vida é a consequência das nossas escolhas. O amor, ele está muito presente para você nos próximos períodos. O urso, um grande amor. Um amor forte, uma pessoa desejosa. Mas cuidado com os ciúmes. Cuidado com os ciúmes. Você está num momento de bênçãos, de vidas passadas. Colheita que você traz lá da ancestralidade. Merecimento. Amor aqui não vai faltar. Porque olha só. Olha as cartas de amor que saem aqui. Momento de muita sorte no amor, tá? Um momento de grande sorte. Você está num momento incrível, onde você realmente vai conhecer a alma gêmea dos teus sonhos. Ou já conhece. Mas é hora de ter que decidir o que você quer de verdade para você. Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem ali de a ser. É preciso ter foco. É preciso ter discernimento e foco. E olha, é preciso ter discernimento e foco. É preciso avaliar, pensar. Você é uma pessoa sábia. É preciso manter os pés no chão para não tomar a decisão errada. Porque você está perante a escolha de uma nova caminhada. Os caminhos estão aqui. Para que lado você vai? Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. E se você acha também que a cigana do amor e o cigano Vladimir e os demais oráculos merecem um comentário seu, para que o canal possa crescer cada vez mais, mais e mais pessoas possam ver esse trabalho incrível, deixa aí. Nem que seja só um coraçãozinho, um cafezinho, um beijinho, uma florzinha. Todos nós agradecemos a sua bondade, o seu coração de amor incondicional. Tchau!